No início do mês de outubro, a Prefeitura de Laguna deverá exonerar cerca de 70 funcionários comissionados. Isso porque o município quer deixar a folha de pagamento em dia dos servidores públicos efetivos, que inclusive se manifestaram na última semana devido aos atrasos nos pagamentos. O corte também se deve à queda da receita do FPM, ISS, ICMS e IPTU, conforme explica o prefeito de Laguna, Everaldo dos Santos. Esse ano está pior do que o ano passado. Houve uma queda assustadora. No ano passado nós perdemos quase 7 milhões só no FPM. E nós haveremos de exonerar em torno de 70 comissionados entre o dia 3 e o dia 5, agora de outubro, para nós chegar até no final de dezembro com todos comissionados, equalizados, e a folha de pagamento em dia e dentro dos percentuais constitucionais. A medida foi um acordo entre a gestão e o sindicato dos servidores públicos do município de Laguna na última semana. Nós tivemos uma reunião com o prefeito, membros da diretoria e membros de uma comissão do estado de greve, no sentido de pedir que ele compreendia o pagamento do servidor e também diminua o excesso de cargo comissionado. Há já visto que esse excesso de cargo comissionado está acarretando um débito muito grande para a prefeitura, uma despesa assim fora do normal. Ou seja, além de ser o pagamento dos servidores comissionados, ainda tem os encargos, que dá um total de quase 500 mil reais. Mas até a exoneração dos cargos, a preocupação por parte dos servidores ainda é grande. De acordo com a Azumar, mesmo com um decreto assinado pelo município em maio, estipulando a não contratação de mais funcionários, o ato voltou a acontecer. Em maio deste ano, ele criou um decreto onde ele contém despesas, tirando hora extra, gratificações dos servidores efetivos, e dentro desse decreto ele coloca que também iria diminuir os cargos comissionados e ACT. Pelo contrário, no mesmo mês, na semana seguinte, já existem portarias de várias admissões de cargos ACT e comissionados também. Everaldo afirma que está à frente das negociações para que a situação se resolva. Com tudo isso, a gente está trabalhando, se dedicando 24 horas e vamos se dedicar até o dia 31 de dezembro, para nós fazer o nosso trabalho e cumprir a nossa meta.